BORA GALERA, DRAGON TRAIL Mais um campeonatinho O nosso R32, só que agora é MISSIL Nossa, ficou muito lindinho, velho Qual que é essa versão de DRAGON TRAIL, que eu não sei Eu nunca sei Vamos lá com a embreagem, tá? Passei Uh, 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 ufa, neném Uh, quase passei Daqui eu sempre erro Ah, miguxo lindo Bora, filho Tira a mão do volante, bota a mão no carinho Tira a mão do volante, bota a mão no carinho Tira a mão do carinho, bota a mão no volante É o funk do verão, irmão Tira a mão do volante, bota a mão do volante Paguei um leve, dois Essa camerazinha aqui já não Já não me apetece mais Ah, o carro tá um demônio, meu O carro tá um demônio, galera, tá? O carro tá um demônio E depois de fazer um campeonato Pilotando o Porsche, né, meu Putz Tá na mão, cara Vamos alternar a gameplay Vamos lá Ah, peguei o controle Nossa, eu peguei o controle, desligou O meu volante parou de agir Caramba Que bagulho sinistro, cara Eu peguei o controle, meu Meu volante parou de funcionar na hora Caramba, o controle sentiu Que eu tava pegando Ai, pai, que delícia Pera aí, galera Pera aí que eu não sei onde troca a câmera Aí Deu No bando de leve No controle Tô com o câmbio manual, tá? Ó Meu Deus do céu O controle é tudo muito brusco, né? Uh Quase fui Quase fui pro saco, meu I see a head Cara, olha como cai a potência dele quando eu troco a marcha Parece que no manual com a embreagem eu perco bem menos tempo que isso E lembrou aquele carro Eu não lembro qual aquele carro que eu pilotei Que Que acontecia isso também Ah No semi-automático Giro Ó Dá uma caída Cara Cara, esse sol Esse reflexo Ó Não Então No controle Dá pro cara ficar Dá pro cara ficar 10 horas por dia jogando tranquilo No volante Se tu não tem um preparozinho Tu tá lascado Já tava dando uma menos piorada ali Cara Cara, eu não consigo mais jogar nessa câmera Cara, eu não consigo jogar nessa câmera mais, meu Que loucura, cara Eu perco o feeling do carro inteiro, meu Uou Quase que eu fui pro saco da bolacha Tchau Boa Mais de meia corrida no controlinho, galera Pessoal perguntando se eu joguei no controle Foi o mais que eu joguei até agora Foi Que ótimo Quase que eu fui Nossa, eu ainda fiquei 12 segundos na frente Tá animal nosso carro, galera Tá animal Esse carro tá animal Viou a batida na frente ali Pessoal fala que não tem dano Tem dano sim, meu Bora Dragon 3, o Jardins é nosso Vamos ver o que a gente liberou O R33 é esse, né Exatamente Com o R32 liberamos o R33, galera Bora Vamos pra frente Vamos pra cima deles Bora Vamos lá liberar o gordo Vem de mim Gorduzila Olha que visual Maravilhendo, velho Dá pra ver lá na terceira, quarta cordilheira de montanha Lá, tu vê lá Lá adiante, tu vê lá, velho Olha lá o tiozão abandonando pra nós, velho Caramba, velho Bora Hoje eu tô só admirando gráficos, velho снимando gráficos, velho Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.